História social do trabalho é uma área nova, ampla, muito diversificada, que pretende cobrir relações de trabalho, mas relações entre trabalhadores e o que se chama mundos do trabalho, que são mundos muito além da fábrica. História social do trabalho, então, é alguma coisa que envolve os trabalhadores no seu lugar de moradia, nas suas formas de lazer e, evidentemente, também nos seus movimentos, seu engajamento político, especialmente. E eu estou dizendo que é uma área nova porque, se eu sou vista como alguém que trabalha com história social do trabalho, eu sou vista a partir de uma designação recente. Eu sou alguém que trabalhou muito com algo que, na época que eu trabalhava, se chamava história política. E, no caso de quem fazia história política com trabalhadores, com a luta política dos trabalhadores, privilegiando, por exemplo, a organização sindical, privilegiando formas de luta, como greves, boicotes, etc., essas pessoas faziam o que se chamava de história política do trabalho. E tinha essa designação porque, na verdade, queria marcar dentro da história uma área e um interesse de historiadores por um tipo de objeto e questão que, na verdade, tinha muito mais tradição fora da história. Era estudada pelos sociólogos e pelos cientistas políticos também, mas fortemente pelos sociólogos. Chamavam-se, inclusive, sociólogos do trabalho. Vou dar alguns exemplos, porque eu começo a trabalhar com essa temática nos anos 70. E, nesse momento, os grandes nomes da área eram de São Paulo e eram exatamente sociólogos. Vou dar dois nomes, principalmente, Aziz Simão, que era alguém incontornável quando você tinha que lidar com sindicatos, tinha um livro clássico, e Leôncio Martins Rodrigues, também sociólogo, que tinha um capítulo igualmente incontornável numa coleção também incontornável, que era a história geral da civilização brasileira, a famosa HGCB, que tratava exatamente do movimento operário, ou seja, quem fazia história política trabalhava com o movimento operário. Era fundamentalmente esse o interesse de quem fazia o que eu fazia. Os historiadores não diminuíam seu alcance e importância, mas os historiadores ganhavam espaço, ganhavam voz também nesse debate que aumenta a partir dos anos 70. É claro que aumenta com o aumento da própria movimentação dos trabalhadores, com as greves que ocorrem nos anos 70 e 80, com a formação de centrais únicas, com a formação de um partido de trabalhadores. Então, tudo isso vai fazer com que esse campo de interesse aumente e, junto com ele, aumente a presença dos historiadores. Mas eu entro mais nessa área não tanto através de um trabalho que pesquisava os próprios trabalhadores, mas de um trabalho que pesquisava os patrões dos trabalhadores, evidentemente também iluminada pelo fato de que teríamos uma constituinte nesse país, o pacto político seria refeito, a gente ia repactuar direitos e os direitos sociais seriam centrais. Então, em função disso, uma reflexão, é claro, sobre o processo de formação da cidadania no Brasil, com a centralidade que os direitos sociais tiveram e eu entendo que continuam tendo no Brasil. Aliás, entendo que esse é um tema da atual história social do trabalho. A gente pensar as correlações entre os direitos sociais, os direitos do trabalho e a cidadania. Se isso foi uma questão, isso é uma questão. Eu diria que isso será sempre uma questão, mas uma questão atualizada pelos impasses que determinados momentos históricos impõem a gente a enfrentar. Estamos, mais uma vez, enfrentando um processo de destituição de direitos, de direitos do trabalho, de direitos civis, de direitos políticos também, de cerceamento, de liberdade de expressão e de manifestação política. E, portanto, mais uma vez, essa questão das relações entre trabalhadores, Estado, direitos, cidadania, se recoloque, eu acho, de uma forma urgente e contundente para os historiadores da política e do trabalho de hoje. Eu trabalhei mais fortemente com essa preocupação no período que era entendido como o de formulação desses direitos sociais. Para mim, uma questão importante, como historiadora, e isso deve ficar claro, como historiadora dos anos 70 e 80, em que era importante demarcar um tipo de abordagem nesse campo de estudos, de política e de trabalho, uma abordagem do historiador era exatamente colocar essa questão da formação dos direitos sociais e dos direitos do trabalho em especial, colocar isso numa perspectiva histórica. E isso significou, para mim, chamar atenção para o fato de que não havia sido a Revolução de 30 o ponto zero desse processo. Que a Primeira República tinha muito a dizer para a gente entender o comportamento dos trabalhadores, dos patrões e do próprio Estado. Nessa questão da formação das primeiras regulamentações do mercado de trabalho no Brasil. Então, esse, para mim, era um ponto importante. E, realmente, foi pedagógico discutir essa questão, porque eu me obrigou a pensar nomenclaturas, designações dos próprios períodos. Não é casual que, em função dessa minha preocupação, eu mesma tenha me dado conto que eu chamava de República Velha, uma república que datava da Proclamação até a Revolução de 30. Mas que, na verdade, essa designação República Velha era alguma coisa formulada e divulgada pós 30. num sentido de desqualificação, evidentemente, desse primeiro período, de obscurecimento das lutas desse primeiro período. Então, junto com chamar atenção para a importância das lutas dos trabalhadores durante a Primeira República, chamar atenção para a própria ação do Estado e a dinâmica que ele estabelecia com os empresários, que eram atores políticos importantes e menosprezados igualmente, vinha a visão de que, junto com tudo isso, também a gente devia perceber a maneira como o próprio período estava sendo nominado. Não ser ingênuo, não naturalizar uma terminologia que tinha uma implicação política enorme, que era um recurso de poder na luta política, que é designar um momento temporal de velho, quer dizer, ultrapassado, desgastado, ruim, na verdade, usando, naturalizando completamente essa designação. Para mim, isso foi muito importante. Eu me tornei muito mais atenta na percepção de como que a gente deve usar determinadas categorias, algumas mais prejudicando a compreensão do que facilitando essa compreensão. No caso, acho que República Velha é essa. Estado Novo é ótimo, porque a gente pode, com a própria autodenominação, fazer o exercício da crítica. Mas ter sempre muito cuidado. Pós-45, idem. Também um período que foi extremamente desvalorizado politicamente, não tanto no que se refere à luta dos trabalhadores. E aí, eu acho que a história social do trabalho foi muito importante. Eu realmente entendo que o número de pesquisas e a qualidade das pesquisas sobre o período da liberal democracia no Brasil, de 1945 a 1964, ele cresce muito, mas ele, sobretudo, ele se sofistica, ele se permite trabalhar de uma forma muito mais apurada, muito menos, eu entendo assim, carregada do que já estava um pouco estabelecido sobre o período, se liberar disso e efetivamente trabalhar com a documentação, construindo interpretações sobre a ação de trabalhadores, sobre partidos políticos, sobre relação de partidos políticos com trabalhadores e com movimentos sociais. Aí se abre uma grade de possibilidades de ação. Então, esse é um ganho que eu entendo que essa história social do trabalho, quer dizer, esse tipo de abordagem vai trazer, vai consagrar e ela tem continuado. Então, eu vejo que partidos políticos entram nesse tipo de trabalho de uma maneira rigorosa e eu entendo muito a primorosa nas articulações que faz, porque a gente tinha estudos de partidos políticos do período, que eu quero dizer, o DN, PSD, PTB, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, sobretudo com um interesse particular em função das conexões que ele fazia com o movimento operário, com o movimento sindical, enfim, com lideranças desse campo que a história social do trabalho se dedica. Mas esses estudos sobre partidos trabalhavam numa dimensão mais organizacional, o partido. E na história social do trabalho os partidos entram, entram como atores, em conexão. Então, eu acho que é um ganho que nós que trabalhamos com essa história do trabalho, vou chamar assim, que a gente teve a partir dessa perspectiva. Eu entendo uma perspectiva que caminha cada vez mais numa ampliação de conexões, mas que tem um núcleo forte que é o da preocupação com esse ator, que é, no caso, o trabalhador brasileiro, em suas lutas, na formação da sua intervenção, quer dizer, como é que ele intervém em diversos momentos da política do país. E aí E aí E aí E aí